Até agora, os casos de dengue no Brasil passam de 1 milhão 374 mil, um aumento de 180% em comparação com 2021. Goiânia e Aparecida estão no topo do ranking nacional de casos registrados no Brasil e só perdem para Brasília, que tem quase 65 mil casos de janeiro até agora. Juntas, as duas cidades, que são as maiores do estado, chegam a quase 80 mil casos confirmados. Para tentar frear os números, que já são alarmantes, a Prefeitura de Aparecida começou uma ação para intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue. Nós estamos num daqueles péssimos exemplos de cuidado com a saúde das pessoas e é um terreno baldio. É só olhar para o lado que a gente observa muito mato, lixo e nesse caso em específico a gente tem um outro problema. É uma cisterna que está aberta, que acumula lixo, todo mundo joga lixo aqui e além de ser um criador do mosquito, pode também ser uma espécie de perigo para quem passa por aqui, principalmente para as crianças. Ali do outro lado, a gente observa que os agentes já encontraram um pneu que também acumula água. Iron, por aqui não falta problema, né? Realmente, a gente encontrou esse péssimo exemplo aqui, logo de manhã, os nossos agentes já estão fazendo toda a parte de eliminação dos criadores que são passivos de eliminar. Essa cisterna a gente vai notificar via regulação urbana, posteriormente a gente notifica o proprietário. Se ele não providenciar fazer a tampa dela imediatamente, a gente vai vir aqui e vai lacrar ela, vai jogar terra nela e aterrar ela. O trabalho começou pelo setor Buriti Sereno. A região está entre os locais com o maior número de transmissões de dengue. 120 pessoas trabalham no mutirão. O trabalho aqui acontece desse jeito. Os agentes chegam, batem de porta em porta e esperam que o morador atenda. Iron, é assim, né? É assim, diariamente os nossos agentes estão batendo porta a porta, conversando com a população. E nesse momento é importante que a população colabore com os nossos servidores, recebam os servidores, abra a porta, mas se identifique também. Eles vão se identificar, que são da Secretaria Municipal de Saúde. É sempre fácil assim ou não para o pessoal atender? Não, não é sempre fácil. Às vezes não deixa a gente entrar, recusa a nossa entrada. De casa em casa o trabalho é bem específico e quem recebe a visita sabe da importância de combater o inimigo que faz tanto mal. A dona Rita já recebeu a visita dos agentes e qual que é a importância disso, dona Rita? Eu achei muito importante, achei não, acho importante, até porque é uma coisa que a gente tem que prevenir, né? A gente mexe com muita planta. Eu, graças a Deus, tenho muito cuidado. Não gosto de pôr na água pura porque corre o risco do mosquito aprontar na casa da gente com a família, né? Quase 80% dos focos de dengue estão dentro de casa. Para combater o Aedes, as equipes precisam da colaboração dos moradores. E quando um foco for encontrado, a eliminação precisa ser imediata. Nesse caso que eu acho foco, é importante a gente observar, está parecendo que a vasilha dela não está furada, porque aí a água não escorre, né? Aí ela também vai ter que estar enchendo aqui de areia, terra também. Esse é o ideal para ela. A gente aqui conseguiu tirar e está orientando ela.